Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Galera, trazendo pra vocês aqui hoje, galera, um vídeo mostrando como funciona o StreamFab, o melhor programa pra você baixar conteúdos da sua conta de stream. Seja ela Prime Video, Netflix, HBO, Disney Plus, são mais de mil sites e aplicativos pra você baixar. Esse aqui é o meu programa favorito. Eu, galera, que tenho aqui uma coleção de 32 terabytes de filmes, né? Filmes antigos que eu adoro, né? Optei por fazer a minha coleção virtual, pois é mais prático ficar limpando DVD, né? Então, é muito prático isso. E pra você também que quer baixar, pra você assistir com a sua família aí, né? É muito foda esse programa pela velocidade do qual ele trabalha, do qual ele baixa, galera. Recomendo muito. Outra coisa também que me fez escolher o StreamFab como meu programa favorito aí para fazer download, né? De stream, de aplicativos de stream, de sites, né? Que pertence à poderosa DVD Fab, né? Uma empresa com mais de 20 anos no mercado aí, há muito tempo, já que eu uso os programas da DVD Fab. Inclusive, o StreamFab, que é esse programa do qual estamos falando, ele tem aqui, você pode usar a versão tanto para Windows quanto para Mac. E agora também, galera, tem uma novidade, tem a versão dele pra Android. Ele é pago, mas você pode baixar em cada stream três vídeos, tá ok? Três vídeos aí você pode baixar da sua conta de stream. Depois disso, infelizmente, ele vai limitar pra você. Três vídeos sem propaganda nenhuma, tá ok? Vou mostrar aqui no final do vídeo, eu mostro como instalar, mas não tem segredo nenhum, tá ok? Vamos lá, olha só como ele é fácil aqui, galera. Lembrando o seguinte, a primeira vez que você for usar, ele vai pedir aí os seus dados da sua conta de stream. Por exemplo, se eu entrar aqui, Disney Plus, ele vai pedir aqui o meu usuário e a minha senha da Disney, tá ok? E-mail e senha no caso, né? Eu já deixei aqui pro padrão a minha da Netflix. Aqui pra você baixar conteúdo, né, de vídeos aí da YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, são milhares. São mais de mil programas e apps aí que ele faz download, né? Serviço VIP, inclusive daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui em configurações. Mas você pode baixar de forma gratuita aqui três vídeos, tá? VIP você vai usar em alta velocidade, você tem muitos recursos extra aí em VIP. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aqui em configurações. Na stream ao vivo também, você pode baixar na Twitch também, vídeos da Twitch. Aqui são conteúdos adultos, aqui são os conteúdos baixados aqui, tá ok? Ele funciona como se fosse o seu navegador da internet. Você tem duas opções aí pra você baixar. Você pode simplesmente ir lá no seu navegador, copiar o link do item que você está querendo. Eu aconselho você a fazer isso, né? Vai lá no seu navegador, na sua conta aí do seu stream. Eu vou ganhar um bank daqui a pouco do YouTube por causa desse vídeo aqui mostrando trailer. Aí você escolhe, entra no conteúdo, copia o link dele e cola lá no aplicativo. Automaticamente ele vai reconhecer esse link, tá? Não vai precisar de você ficar colocando nele toda hora. Eu vou mostrar pra você porque eu não aconselho ficar navegando diretamente nele. Olha só, se você navegar diretamente nele, ele já vai te dar o link aí de download. Então, imagine você passar mil conteúdos e ele ficar te oferecendo o download. Não é legal não, né? Então, se você já... Ah, eu quero X. Se tiver aqui, beleza, né? Se o seu item passar aqui, ótimo. Aí você simplesmente vai clicar em cima dele. Vamos clicar nesse aqui mesmo? Olha só o que vai acontecer. Ele já vai fazer a captação da OIL. Lembrando que quanto maior a resolução, né? Maior a quantidade de bitrate aqui, maior será o tamanho final do seu conteúdo, do seu vídeo, tá? Então, dependendo dele, ele vai ficar gigantesco, né? Então, escolhe uma qualidade menor, inferior. Eu prefiro sempre na maior qualidade. Opções de áudio aqui, você pode escolher. No caso, esse aqui já me deu o multicanal ou estéreo. Pode escolher o dual áudio, né? Eu vou deixar aqui em português e inglês original, né? E vou deixar aqui legenda para o padrão marcada, né? Português e europeia. No caso, esse aqui só tem a legenda aqui de português de Portugal, tá ok? Eu posso adicionar ele à fila, se eu quiser baixar muito conteúdo. Lembrando que séries também, o procedimento funciona a mesma coisa. Já faz a captação lá. E o legal é que ele tem uma função bacana. Que se a sua série tá lá, quinta temporada. E se for surgir no futuro nova temporada, você tem a opção do programa baixar de forma automática. Galera, é muito foda. No menu aqui, você vai ter algumas opções. Informações da licença, né? No meu caso, eu não entrei, não loguei, né? Estou usando a versão grátis. Aqui ele me mostra a quantidade de vídeo de cada um site de stream. Ele me dá aqui. No meu caso, Etibio já baixou três vídeos aqui para teste, né? Então, já expirou. Então, aqui eu tenho três, 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 todos praticamente aqui, né? Você não precisa criar nenhuma conta. Só baixar e usar o programa, tá? Vamos aqui em configurações. Vou mostrar para vocês o que tem aqui. Pode mudar aqui em interface do programa, tá ok? Quando você clicar em fechar janela, você pode escolher para ele te fazer uma pergunta ou para ele fechar direto. A única coisa que eu mudo aqui, que eu não gosto, eu prefiro que ele feche isso aqui, ó. Eu não gosto de iniciar o programa junto com o Windows. Pode deixar o Windows travando um pouquinho, né? Essa pasta aqui também eu mudo, né? Que é a pasta padrão dos vídeos, lá de onde você vai baixar. E o legal é que ele já deixa tudo organizadinho. Se for uma série, ele coloca série. Se for uma série, por exemplo, de cinco temporadas, vai ser cinco pastas, né? Então, ele deixa bem organizado. Aqui são serviços VIP. Se você optar por comprar o programa, né? Você tem essas opções aqui, mudar idioma. Você pode mudar muitas coisas aqui. Mas isso aqui é só para VIP, tá ok? Só para quem comprar o programa aí. Então, vamos lá. Eu deixei aqui, ó. Um programa. Olha para vocês verem a velocidade aqui, ó. Alta velocidade. Isso aqui, ó. Ele vai ativar a aceleração de hardware do seu PC. Se você estiver fazendo outra coisa e se o seu computador não for lá grandes coisas, pode dar umas travadinhas aí. Então, você pode desmarcar isso aqui, tá? Mas lembrando, isso aqui ativo, ele baixa muito mais rápido com aceleração de hardware ativa. Eu vou deixar essa opção ativa, o padrão, e vou clicar aqui. Aqui, você observou lá. Eu fiz todas as configurações de idioma, né? De legenda, de tela, resolução do conteúdo. Então, eu posso clicar aqui. Se você clicar aqui, ele vai começar a baixar na sequência. Ele vai baixar todos, tá ok? Iniciar todos aqui em cima, ó. Se você clicar simplesmente aqui, ó. Ele vai iniciar todos da Netflix, tá ok? Se você clicar aqui, ele vai baixar apenas esse conteúdo aqui. Vamos supor que você tenha mais 20 aqui da Netflix. Se você clicar aqui nessa setinha, ele vai baixar apenas esse conteúdo. Se você clicar nessa setinha aqui em cima, ó. Ele vai baixar todos os conteúdos da Netflix. Se você clicar aqui em cima, em todos, ele vai começar a baixar todos os conteúdos, né? De todos os streams aí que você tem disponível. Eu vou clicar aqui pra baixar. Eu não vou deixar ele baixar todo, porque eu vou desinstalar ele aqui pra mostrar pra você como instalar. Mas é rápido. Ele vai fazer uma análise. E aqui, ó. Ele vai informar pra você o seguinte. Na Netflix, você tem três vídeos, né? Gratuitos. Depois desse aqui, você vai sobrar apenas dois. Então, você vai confirmar aqui. Essa tela aparece, pois eu estou usando a versão... Olha a velocidade. Gente, isso é incrível. Olha a velocidade do qual ele está baixando aqui, ó. Olha só, galera. 32 MB por segundo. Você sabe o que é 32 MB? Olha a velocidade, galera. Ele é muito foda. Esse programa é muito foda, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele baixar aqui. E eu vou mostrar pra você lá no meu arquivo de vídeo como que ficou. É claro que eu não vou abrir, né? O YouTube vai me... Você já viu, né? Então, eu vou esperar ele baixar aqui. Aí eu mostro pra você o tamanho do vídeo lá final que ficou. Pronto, pessoal. Eu tive que dar uma parada aqui, porque o meu cachorro já estava incomodando demais aqui no vídeo. Eu já fiz aqui o download, tá? Eu vou clicar aqui. Pena, já abre a pasta aqui pro padrão. Você pode desabilitar isso nessas configurações. Com um pouquinho maior, né? Do que o programa me ofereceu. A legenda já está embutida nele aqui dentro, tá? Lembrando justamente isso que eu ia falar pra vocês. Eu vou mostrar aqui algumas opções de serviço VIP. Aqui você pode, inclusive, configurar a legenda. Se você deseja baixar o vídeo bem rápido, você pode optar por extrair o SRT, que é a legenda externa, tá? Ok? Se você quiser, serviço com legenda, claro. Porque esse remuxo aqui é muito bom, mas ele vai atrasar um pouco aí no final do procedimento. O programa vai baixar rapidinho o seu vídeo, porém ele vai demorar um pouquinho, pois o programa vai estar anexando a legenda ao arquivo de vídeo, ao arquivo final, tá ok? Então ele vai estar juntando, pra não ficar separado, foi o que aconteceu aqui comigo. Para ver o conteúdo já baixado, você pode clicar aqui. No meu caso, o Netflix, ele me dá o nome do stream que eu estou usando. E basta clicar aqui e abrir a pasta, tá ok? Eu vou finalizar aqui. Eu vou desinstalar o programa e restalar novamente, mostrando pra vocês em vídeo, tá ok? Aguardem aí. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui como você pode fazer aí pra instalar o programa, né? Basta clicar no botão download lá e vamos aqui, ó. O instalador é online, tá ok? Então aqui tem algumas opções de personalização. Você pode marcar ou desmarcar qualquer coisa aí, tá ok? Eu vou deixar tudo marcado como padrão e basta clicar em instalar. Simples assim, não tem nenhum segredo. Top, né galera? Então é isso aí. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, caso que ele inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui!